Uma coisa que eu fico me perguntando, que eu acho que nunca teve isso com relação a um técnico que eu tenha acompanhado a carreira, que é essa questão da temperatura, do que significa o Diniz como treinador, onde ele está, onde ele está colocado, até que ponto, mesmo um clube que tem um trabalho diferente e que ele tem se provado melhor a cada dia, como nesse título do Fluminense, até que ponto o Diniz seria um cara seguro para um time do tamanho do investimento do Palmeiras, um time do tamanho do investimento do Flamengo, esse tipo de coisa, ou um cara que eventualmente pudesse experimentar um outro mercado fora daqui. Eu pergunto isso porque quando o Diniz surge ali no Aldax, ele me salta muito aos olhos, eu era um dos poucos caras que defendia o Diniz para caramba, eu lembro que eu cheguei a acompanhar depois que ele sai do Aldax, ele foi para o Oeste lá, que fecharam uma parceria com o próprio Aldax, teve jogadores emprestados, jogou uma Série B e tal, ele não vai bem. Foi o Guaratinguetá, não foi? Acho que foi o Guaratinguetá, eu acho. Acho que foi o Oeste. Acho que foi o Oeste, cara. Mas teve também com o Guaratinguetá. É, teve também. Teve com o Guaratinguetá. Ele foi para o Paraná também. É, eu acompanhava os jogos da Série B porque eu achava que tinha alguma coisa ali surgindo e tudo mais, só que aí ele começa a me decepcionar muito, primeiro naquele trabalho do Atlético Paranaense. Vamos lembrar, hoje um dos melhores meio-campistas do mundo, o Bruno Guimarães, jogava com ele de zagueiro no Atlético Paranaense, ele quase rebaixou o Atlético Paranaense. O Thiago Nunes, que hoje é tido de chacota, salvou o Atlético Paranaense e ganhou dois títulos, coisa que o Diniz nunca passou perto de fazer no Atlético Paranaense. E aí ele vai, depois ele vai para o Fluminense, todo mundo admira o trabalho e tal, mas ele quase rebaixa o Fluminense. E aí começa a vir aquele discurso da imprensa, eu sempre me lembro do discurso do Juca, dizendo assim, não, o Diniz é tão legal que se o Fluminense cair, ele tem que ser mantido. Aquilo não entrava na minha cabeça. Não entrava na minha cabeça. Caras românticos, né? É, e aí eu comecei a falar, meu, não dá. Aí, bom, aí ele passa pelo São Paulo, acontece tudo o que aconteceu. Até treinar teu time. Eu fui um dos poucos que defendi o Diniz quando ele foi demitido, depois daquele, sei que o São Paulo caiu naquele período ali, que depois de quase chegar muito perto do título, tem a questão do tchê-tchê, o time cai animicamente, mas eu acreditava que ele podia ainda retomar, e aí ele cai no meu time. E aí, qualquer técnico cai no seu time, que você acompanha tudo, você começa a acompanhar muito mais detalhes. Eu comecei a ver que o Diniz tinha algumas teimosias muito baseadas nesse olhar dele, que ele tem muito macro do futebol, que o futebol é mais do que o jogo, é aquela coisa de você criar homens e o caramba quatro, que me irritava como torcedor profundamente, porque eu queria que ele tirasse o Lucas Braga do time. e o cara não tirava. Ele morreu abraçado com o Lucas Braga. O presidente falou, tá bom, vai pro Lucas Braga pra casa do caralho, você tá fora. Não tem mais condição. E foi assim que ele fez mal. E aí, puta, nesse contexto todo, sai do Santos meio que depois de dois trabalhos ruins, ele aparece no Fluminense. Aparece no Fluminense, arruma a casa muito rápido, me parece que ele tinha ali uma identificação, até porque ele foi jogador do Fluminense por muito tempo, conhece a casa. Não, e os torcedores queriam muito que ele voltasse. Queriam, cara, um apoio. Porque mesmo nessa época que, de fato, o Fluminense tava muito mal na primeira passagem dele, as atuações eram muito boas. O Fluminense jogava bem e perdia. Exato. Que era a marca lá dele, né? Perdeu aquele jogo CFA marcante. Exatamente. Final de 90. Mas isso ficou muito na memória do torcedor. E aí depois vieram treinadores que eram mais assim, eram péssimo futebol, mas dava o resultado. O Daí Helma teve um pouco do Abel Braga, que foi campeão carioca também. Teve o auxiliar lá, que vinha treinando a cena. Teve o Osvaldo de Oliveira. E aquilo ficou muito na cabeça do torcedor do Fluminense. E quando ele voltou, ele tinha... Quando o Mário Bittencourt, que aí o Abel Braga sai depois do campeonato carioca, o Mário Bittencourt tinha o respaldo do torcedor pra trazer o Diniz de volta, né? Então, mas aí meu ponto é, o Diniz sai desse cara que deixou o Santos com uma visão de mercado muito baixa e se torna esse cara, que não só é campeão da Libertadores, mas como é treinador da seleção brasileira. E hoje é o queridinho da imprensa, de todo mundo, torcedor do Fluminense, etc e tal. Na minha opinião, o Diniz não é nem esse cara todo. Eu acho ele um cara inferior ao Tite, por exemplo. Pode vir a ser melhor. Tem muita... Tá começando a carreira. Me lembro do Tite no Palmeiras. Olha a distância que o Tite atingiu com a carreira, né? E nem fez o trabalho tão ruim assim no Palmeiras. Não, no Palmeiras ele se demite, né? Ele se demite, né? É, por conta da declaração de um dirigente lá pra lá. É, então. Mas o meu ponto é, eu acho que ele nem chegou nesse ponto de ser o técnico da seleção em termos de ser um cara confiável, mas também ele evoluiu muito. Onde, na sua cabeça, o Diniz está? É, eu acho que o... Eu concordo com você. Nessa época eu falava que o Diniz, ele nem era a chacota que muita gente dizia e nem era o gênio que muita gente dizia. O Diniz, ele sempre foi tratado, e eu concordo plenamente com você, né? Uma coisa é você fazer um trabalho de três anos, que foi o trabalho do Aldax, pra te levar a uma decisão do Campeonato Paulista, que, eventualmente, você perdeu, mas ok. Jogou melhor. Jogou melhor, e também a responsabilidade não era dele de ganhar, né? Claro, claro. A responsabilidade estava com o Santos. Mas aquilo era fruto de um trabalho de três anos que ele não teria em time nenhum. Sim. Um time de primeira prateleira nenhum. E isso se comprovou. Que a experiência dele no Atlético Paranense durou pouquíssimo, porque não dava pra ver o time caindo e deixar, e a do Fluminense também. E ali na virada do Fluminense, da demissão do Fluminense pro São Paulo, ele já tem uma mudança ali de um perfil um pouco mais competitivo, de um perfil um pouco mais cauteloso. Eu me lembro de uma vez que ele estava vendo um jogo do Paraná na Série B, que estava 0x0 a crescimos. 0x0 a crescimos. Um time do Paraná na Série B. O Paraná, se eu não me engano, estava na zona de rebaixamento, ou próximo da zona de rebaixamento. Cara, nos acréscimos, em casa, 0x0, segura o teu 0x0. Ele não. Começa jogando lá de trás. O zagueiro do Paraná errou, tomou, perdeu de 1x0 em casa. Então, tipo assim, acho que ali ele passou a ter um mais competitivo. E acho que ali ele mudou... A mudança de patamar dele é no São Paulo, que acabou não ganhando os títulos, né? Mas acho que o trabalho ali é um trabalho de mudança. Acho que ele escolhe mal os trabalhos de Vasco e Santos. Nossa, o Vasco tem o Vasco. Tem o Vasco, que ele vai muito mal. Muito mal os Santos. É, Santos e Vasco. Porque é primeiro o Santos, depois o Vasco. Exatamente. E acho que depois, ali, quando ele volta para o Fluminense, ele volta mais sabendo. Cara, eu acho que assim, eu acho o Diniz um técnico que mudou de patamar com o título da Libertadores. O título da Libertadores é muito grande. E da forma que foi, acho que ele ainda tem muita coisa a aprender também, e o próprio já disse sobre isso. Mas acho que o trabalho dele ser tão autoral assim, eu acho que coloca ele, dá a ele um status, e dá a ele oportunidades que outros demorariam muito para ter. E o exemplo da seleção é esse. É esse. Quando o Diniz chega à seleção, o Dorival já tinha feito mais do que ele, o Rogério Senna tinha feito mais do que ele. Não estou nem falando mais dos contos cragrados. O Renato já tinha feito mais do que ele. Então, assim, o Diniz ser alçado à seleção é uma queimada de etapa que ele consegue, pelo trabalho dele, ser muito autoral. Ser muito... E aqui, o autoral ganhou a Libertadores, poderia ter perdido, e continuaria com as coisas boas e ruins do trabalho dele. A questão é, como o Felipe colocou, é você traduzir esse trabalho autoral para um trabalho de seleção, que talvez seja o grande desafio. Ou mais, traduzir esse trabalho autoral para um trabalho de um time que tem investimento suficiente para brigar de ponta a ponta no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. É, mas aí eu acho que isso ele diluiu... Pela Libertadores? Não, não só pela Libertadores, mas pela temporada com o Fluminense. O Fluminense hoje tem, se eu não me engano, a sétima receita do Brasil. E ele, pô, tu pode competir com todo mundo aí, entendeu? Então, eu acho que isso ele já... Esse rótulo, eu acho que ele já... Você acha que hoje, se, sei lá, amanhã ou depois, o Palmeiras, precisando de técnico, consideraria trazer o Fernando Diniz ele no mercado para fazer o técnico? Com certeza. É? Com certeza. Eu acho que hoje o Palmeiras olha para o trabalho de início, o Diniz... Eu também não sei, assim, eu não sei também como é que vai ficar. Por exemplo, o Mauro Bittencourt falou, ah, eu já quero renovar com o Diniz até 25. Se o Antielotti não vier, eu acho que não tem cabimento o Diniz ficar no Fluminense na seleção. Claro. Tem que sair. A partir do momento que chegar e falar assim, ó, o técnico é o Diniz, eu acho que ele tem que sair do Fluminense. Claro. Ou sair da seleção. É claro. Eu acho que uma coisa é você chegar e falar, ó, tô quebrando um galho aqui. Claro. E vou acomodar aqui, acho que não tem como. Então, mas beleza, vamos supor que ele fica. Eu acho que o Palmeiras teria total segurança de entregar o projeto do Palmeiras na mão do Diniz. Total. Seria uma mudança drástica. Eu acho. Eu acho. Sério mesmo, Palmeiras. Eu acho que sim. Eu acho que ele já passou desse rótulo. Eu acho que... Eu acho interessante, porque eu tenho muita dúvida na cabeça. Eu acho que sim. Eu acho que a própria... E o Diniz falou sobre isso na coletiva da seleção. Eu achei até... Estava até confundindo se era no da Libertadores. Ele falou na coletiva. Ele falou, pra mim, ganhar sempre foi importante. O resultado sempre foi. Não parecia essa percepção que você tinha. Sim, exato. Não me parecia. Me parecia... Eu nunca tinha conversado com... Aliás, eu nunca conversei com o Diniz, né? Nunca falei com o Diniz. Minto. Eu entrevistei o Diniz enquanto jogador. Você vê, em 2002, eu já trabalhava nessa campanha do Fluminense aí, em 2002, eu cheguei a entrevistar o Diniz. Mas nunca entrevistei o técnico Diniz. A sensação que eu tinha é esse cara que ia falar assim, eu quero que faça do meu jeito. Se ganhar, vai ser do meu jeito. Tiver que abrir mão do meu jeito pra ganhar, eu não quero. Essa era a sensação. Ele disse que nunca foi isso. Ele disse que nunca foi isso. Mas a sensação que era, era essa. Eu acho que hoje, ele já coloca essas coisas na balança muito bem. Então, pra responder, eu acho que um projeto do Palmeiras, ou do Atlético Mineiro, eu acho que eles teriam segurança pra dar esse projeto na mão do Diniz. Caramba, imagina. Sai o Abel, entra o Diniz. É, ia ser praticamente uma mudança. É uma mudança totalmente radical. fica de jogar bola. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E mais do que isso, nada a ver com que o próprio Palmeiras se vê com uma identidade, assim, o time que tem na figura do Felipão ali em 99, na minha visão, muda muito a identidade. Mas tem academia lá atrás. Eu acho que a forma como o Palmeiras ganhou com o Felipão em 99, ela é mais exceção do que a regra na história do Palmeiras. Sim, total. Assim, o Palmeiras sempre teve grandes times, até quando não ganhou. Você pega o time que foi vice em 86, a Inter-Limeira, era um time que jogava bola. O time que é eliminado pelo Bragantino em 89, jogava bola. Não, os times da década de 90, jogavam muita bola. É que aí ganhou, né? Eu não tô nem querendo falar dos times que ganharam. O time de 93, 94, de 96, do ataque dos 100 gols, eu não tô nem querendo falar. Então, assim, acho que é mais exceção. E o Abel, eu acho que ele é meio misto, né? O Abel, ele não anda. Porque o senhor fala assim, ah, o Abel é retrançado. Não, o Abel já ganhou o propão do jogo. Ano passado jogou bonito, pô. É, jogou bem, jogou bem. O 5x0 contra o São Paulo foi antes dos dias aí. É, exatamente. Jogando o fim da bola. É um técnico bem misto, né? Muda bastante.